O Nubazeiro O Nubazeiro O Nubazeiro Brasil, no parceiro desse rio navegar Os homens contemplam a floresta, meu corpo é resistente Me liberta, o som dá pra tocada no meu peito, me faz viajar E nesse amor, vou feliz, vou brincando de boi Nos quatro cantos do Brasil, eu sou vermelho Sou carioca, tenho a ginga do malandro, eu sou gaúcho lá dos pampas vim chegando Eu sou paulista e cheguei para agitar, eu sou mineiro e de mansinho vou chegar Sou do nordeste brasileiro, e nesse boi quero brincar Eu sou da baixa, eu sou do norte, essa coada PRG eu vou cantar Oh, 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 garantido é minha paixão Oh, 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 garantido é mais campeão Oh, 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 garantido é minha paixão Oh, 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 garantido é mais campeão Vermelho é nossa cor, sou rubro, torcedor, meu orgulho é vermelho Sou garantido Assim tá bom demais